Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje não é bem um vídeo, seria mais uma dica. Ó, aí na sua casa também acontece de ficar, ó, esses fios soltos de carregador de celular, de computador, tudo espalhado por aí, ó. Nossa, mas dá um nervoso disso aqui solto pela casa, né, gente? Hoje eu vou ensinar pra você o modo de você deixar ele assim, ó, organizadinho. Enrolou, marrou, coloca lá no cantinho lá, não vai incomodar aquele monte de fio solto, tá? Não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like generoso E não deixe de dar aquela visitinha na descrição do vídeo Que lá sempre tem alguma coisa pra vocês Link das redes sociais, caixa postal, lista de material, tá bom? Então vamos lá, hoje é um projeto rápido Vou tá usando um pedaço de tecido Esse aqui eu usei o tricoline, ó Esse aqui é um tricoline misto Ele tem 23 centímetros de comprimento Por 12 centímetros de largura, certo? O que que eu vou fazer? Vou no ferro vim com meio centímetro de um lado na largura Mais meio centímetro do outro lado na largura Junto as duas Ó, você pode tá alfinetando, tá, ó Fica vincadinho, ó Os dois lados, pro lado avesso Aí eu vou vir aqui na máquina Passar uma costura Retrocesso, começo e final A hora que a gente chega aqui no final Largura do pezinho da máquina Gente, é uma pecinha muito rápida pra fazer Você pode tá fazendo pra vender Como organizador de fios de celular De carregador de celular Ó, costurei Eu venho e dou uma refiladinha, ó Com cuidado pra não cortar a costura Mário, eu achei muito larga essa peça Eu quero mais estreita Agora nós vamos virar pro lado direito, tá? Eu quero mais estreitinha Ou eu quero mais larga Você pode mudar as medidas, tá, gente? Tô te dando uma ideia, ok? Ó, vou virar aqui pro lado direito, ó Essa emenda eu vou colocar no meio A emenda aqui, ó No meio O ideal é ir no ferro E passar lá no ferro, tá, gente? Ó, aí eu vou fechar As duas laterais, tá? Com a costura na Beiradinha Ó Vou tá usando um pedacinho de velcro, ó Cinco centímetros de comprimento Por um e meio de largura, tá? Aí a gente abre assim, ó Aí nesse lado que tá a emenda Eu vou colocar o crespo, ó Bem no meio, tá? Na ponta, no meio Mesma coisa eu vou fazer do outro lado Só que em vez de eu fazer aqui Nesse mesmo sentido Eu vou virar aqui, ó No meio também E aí . . . . . . . . . Ó, essa é a peça, ó, simples de tudo, né gente, ó E agora a gente faz assim, ó Ó Ai que o meu outro ali, ele é maior Ó Tá vendo, ó? Aí dessa maneira, ó, fica bem guardadinho, não fica solto, ó Fica uma coisinha discreta, ó Tá vendo? Ó Evita aquele monte de fio solto pela casa, ó Funciona bem legal Gente, ó, eu vou dar mais uma dica pra vocês nesse vídeo Porque eu tenho recebido aí alguns comentários É... Pessoal perguntando Gente, por favor, alguém me diz O que que é largura, o que que é comprimento Tá? Então eu vou aproveitar esse vídeo Pra tá falando isso Mostrando isso pra vocês, tá? Vou trazer vocês pra cá, ó Olha lá, minhas pequenininhas, ó Tão aí embaixo da mesa Deixa eu subir vocês aqui, ó Exemplo Duas dicas pra vocês hoje, hein Ó Essa belezinha que eu acabei de ensinar E a outra É pra explicar certinho O que que é Largura O que que é comprimento E o que que é largura Deixa eu ver se dá pra vocês verem certinho, gente Vocês tem que ver o tamanho todo Ó Exemplo Tô aqui Não sei se tá dando 6E Acho que não tá dando 6E muito certinho Aqui, ó Eu compro o alvejado branco Ele Eu passo, né Lá, molho Ponho pra secar Depois eu passo e deixo no rolinho assim, ó Vou cortar um pano de prato hoje Mari Normalmente, eu corto com 54 de comprimento Tá? Então, ó Aqui tem 70 de largura, ó Essa é a largura E vou cortar o comprimento o tanto que eu quiser Certo Certo? Será que deu pra entender? Tô com retalho de tecido aqui Pra explicar também pra vocês Quero cortar um barradinho Pra pano de prato Ó, vou acertar aqui Esse pedaço Eu preciso Pra um pano de prato De 56 centímetros Pelo menos De comprimento Porque os meus panos de prato Eu corto sempre Com 54 de largura Certo? De comprimento Ó, então, aí eu vou vir aqui, ó Vou medir 56 Ó Já cortei um barradinho, ó Aí, pra entender Aqui é o comprimento E aqui é a largura Tá? Comprimento Largura Deu pra entender, gente? Valeu a dica? Deixa pra mim aí nos comentários O que que vocês acharam Dessa belezura Aqui E Se você conseguiu entender O que é Comprimento E Largura Certo? Beijo, beijo Até nossa próxima aventura Nossa próxima Arte Tá bom, ó Tchau 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 Tchau